A opção internauta ainda da Secretaria de Educação, agora falando com Leilânia Andrade, que é a coordenadora da pedagógica, para falar um pouco da importância dessa informação continuada para diretores e coordenadores pedagógicos. É um momento significativo para alcançar uma ficha da educação social e alcançar e fazer esses momentos que daqui saem novas escrauxas da escola, sempre visando a realidade da escola, visando o nosso amigo, o nosso professor, o nosso funcionário de apoio e a solidariedade local. Então, esse momento de formação, eu creio que é um momento de fortalecimento, é onde a gente ganha as forças de novas áreas para realizar o nosso trabalho de chapação. Sobre o importante, o que é que você imagina hoje desse tipo aqui na Secretaria? Eu creio que é uma ação que ela precisa priorizar, porque como é um trabalho que vem da sociedade, se ele é quebrado, então a gente começa a sentir a falta, a necessidade. Então, independente de quem esteja, é um trabalho que vai ser continuado. Formação própria, não é tradição, não é só continuado. Então, ela precisa, cada dia, ganhar mais força e permanecer na educação. Renan, muito obrigado. Algo mais que eu queria ficar? É só agradecer a pessoa da nossa secretária, a nossa preocupação e aos demais colegas que todas as vezes que estamos aqui, a própria experiência, ela se faz e isso é importante para que a gente tenha força para realizar o nosso trabalho. Obrigado, boa sorte. Obrigado. 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 Obrigado.